Beleza, outro ano. Outra leva de tapados do quinto ano. Ah, isso nunca muda. Espero que tenham conhecido os bichinhos da classe. Leonardo e Squirtle. Eu não vou tocar neles. Eles não comem, dormem e fazem cocô no mesmo lugar? Ei, eu faço cocô quando ele dorme. Esse lagarto tem cara de ser velho. Tem cara de velho? Obrigado. Nenhum animal quer ficar trancado. Joguei a minha vida fora. É sexta-feira. O aluno tem que levar o bichinho da sala pra casa. Essa é a minha chance. Tá maluco? Eu saio com uma dessas crianças. Eu escapo. Aí eu vou viver de verdade. E agora? Bela mãe do Godzilla. O que foi isso? Você sabe falar? Mãe! Não! Por favor! Por favor! Ninguém pode saber! Por que suas mãos estão molhadas? São naturalmente úmidas. Tá falando com ela. É sobre compartilhar meus 74 anos de sabedoria pra ajudar essas crianças com os problemas delas. Você me achou esquisita. Garota, eles nem te conhecem. Lá vamos nós. Aguenta aí. Leo! É o primeiro? Geralmente ficam na frente. Mas tá legal. Você tá crescendo. Não, não, não. É o meu pai. O que tem de tão especial nesse... Hapture? Não acredito que você fez isso, Leo. Isso não vai acabar bem. Esse é um pergunto difícil, mas esses são os melhores ângulos. Acredite em mim. É inacreditável! É inacreditável! É inacreditável! É inacreditável!